Para que do... Uuuuuh! Só um, dois, só... Ah, oi, oi! A lona tá funcionando... Ah! Ah! Só, oi, oi, só... Tem que aumentar um pouquinho? Não, aumentar um pouquinho. Obrigada. Vamos lá, vamos lá Take it back O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?